Tem que dar um botão maneiro? Tem que ver, ver mais uma paixão Correr, outra guerra sem ver Sem ver, que luta pra morrer Tem que ver, outra determinação Vai, Saranuca! Em plena segunda-feira, estamos aqui Dia de foco, hein? Dia de foco! Esse é o Saranuca! Hoje é um dia especial Mais uma história De quem vai me achar De quem vai me perder Meu amor, você não leva a forma Sem glória Não vai me achar Coração não veio Não vê, talvez, por meu amor Coração tem lá É mal de amor Eu não quero que eu vejo mal Que Deus se amar Eu não quero que eu vejo mal Que Deus se amar Não vou mais me entender Se eu traço e abraço De quem? Não mentir Assim como eu já vi O que isso não é servir Se eu sou muito demais Assim como eu já vi O que isso não é servir Que já não poderia viver Eu não quero que eu vejo mal Eu não tenho Eu não tenho Eu não euro